Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens? Vamos conferir o Warwolf hoje? Será que esse jogo aqui tá bom? Será que ele tá causando uma divisão de águas? Será que o negócio tá legal igual a gente viu nos trailers recentes? Não sei, mano. A gente vai conferir isso aqui hoje. Warwolf the Apocalypse Earth Blood. Ele é jogado em terceira pessoa, tá? E ele é, digamos, mano, bem naquele estilo de jogos... Ele é muito jogado naquele estilo do jogo do Hulk no Playstation 2, vocês lembram? Pois é, velho. É praticamente aquilo, tá? A questão da jogabilidade é bem semelhante. E é o seguinte, esse jogo aqui foi lançado pro Playstation 4, pro Xbox One, mas também pra nova geração de consoles, tá? Tá tudo em português aqui, legendado. Eu coloquei os gráficos tudo no Ultra. Eu tô jogando em 4K e 60 frames. Se você quiser ter uma experiência, digamos, nova geração, então ativa os 4K e os 60 frames pra você ver como que ficaria mais ou menos no seu Playstation 5 ou no seu Xbox Series X. Que vai ser basicamente isso aqui. Belezeira? Vamos começar, então? Vamos ver se o jogo é tudo isso mesmo que ele promete ser... Peraí, vamos ver aqui, ó. Pra quem quer se concentrar na história, pra quem prefere uma experiência equilibrada, pra quem busca um desafio alto. Hum... Vamos jogar no normal, né, meu filho? A gente não conhece, não sabe como é que tá a parada. Após 5 anos de exílio, Ka'al volta ao seu Caern de origem por conta de um contrato mercenário. O objetivo é simples, invadir um depósito de armas pra roubar explosivos e entregá-los para um grupo ecoterrorista local. Uhum. O F world O Weaver O Weaver O Weaver 3 primal forces From which the world Gaia Springs O Wild Is creation Formless and Abundant O Weaver Shapes Fazendo ordem fora do caos. O worm, cujo propósito era destruir o antigo, para fazer espaço para o novo, foi louco. Agora, uma força de corrupção, alimentando por desigualdade, malice, e desigualdade. Isso raviza Gaia. Durante seus companheiros desigualditos, Mankind, o equilíbrio entre essas três forças é longa agora. Insidioso, o worm ganha mais e mais de força todos os dias, vitalizados pelos desigualditos que humanos têm trazido para a Terra. Nós, os werewolves, permanecem, nascidos de homem, espírito e espírito. Nós somos a vindicação de Gaia, e... do Wilde. Que da hora esse começo, hein, velho. Muito bom. A forma de jogabilidade desse jogo aqui é bem semelhante ao Marvel Avengers, tá? Que saiu, tá? Eles deveriam estar preparados agora. A melhor maneira de sair da região, é atacar a linha de baixo. Nós temos um plano para convencer eles que não há rendimento aqui. Ludmilla, por favor. Eu recebi um acesso ao sistema que controla todas as on-site pão de gasolina. Esse é o nosso objetivo. Nós misturamos com os pão de gasolina e enviamos data do sistema para que eles pensem que o campo de gasolina está ficando seco. Isso realmente é suficiente? Segundo os dados internos que eu tenho a mão, eles tratam os sites inéditos como sanguíneos de sanguíneos. Eles darão esse tipo de corte. Então, como vamos sobre isso, Rodko? Quem faz o que? Ludmilla sabe o local, então ela vai tomar ponto. Ela vai infiltrar o site e conectar Ava com a sua rede, dando ela acesso ao sistema. Uma vez que eu estou ligada, eu só precisarei alguns minutos. Mas se algo acontece, minha espécie acaba em seu próprio território inimigo. Eu não gosto. Eu vou ficar bem, Carl. Nós estávamos preparando isso por semanas. Nós calculamos os riscos. E se tiver algum signo de problema, você e eu vão entrar e retirar ela. Mas eu gostaria que nós ficamos cobertos. Ludmilla vai ter o tempo mais fácil de sua própria. Eu estou indo. Eu quero ser fechado antes do dia. Cuidado Adana enquanto eu saíro. Eu acho que ela vai um pouco louco, tudo aqui. Não se preocupe. Eu vou falar com ela. Você só se concentra em sua missão. Cahal, eu tenho isso. Eu amo você. Até mais. Até mais. Muito diálogo né mano. Tá legal. O que é isso aqui? Nossa. Triste. Então não tem mais nada para a gente ver. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas... como você está fazendo? Você está falando com sua filha ainda? Não. Não ainda. Vamos falar com a nossa filha né. Ei. Como você está fazendo? Eu... Eu... Estou com tédio. O pai está todo molhado. Não tem nada para fazer. Beleza. Ela precisa de paciência. Ela está aqui para aprender. Estamos aqui para a Gaea. Para a Cairn. E você está aqui para aprender como fazemos as coisas. Eu sei. Mas eu não poderia ter aprendido como fazemos as coisas no Tarker? Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Mas eu não consigo. Não consigo. Não se preocupe. É sempre mais difícil antes da sua primeira mudança. E se a mudança nunca vem... Se você é humano, como a sua mãe, isso é tudo bem. Ela pode não sentir os espíritos. Por que você não vai com a mamãe? Ela está todo mundo lá fora. Se... Estou falando do seu tio, hein, menina? É uma Gabi assim. Legal. O que é isso aqui? Será que era para a gente dormir? Então vamos lá, né, filhão? Um helicópter acabou de descansar no site. Parece que é um exigente Endran. Dizem-me que Lutmila está bem. Ela está bem. Eles ainda não têm ideia de que ela está no site. Mas as patroas de guardas mudaram, e certas áreas estão descançadas. E isso inclui a área que Lutmila está no site. Então o que é o plano agora? A missão está descançada. Vamos lá, pegar o plano. Vamos lá, pegar ela e esperar que as coisas se descançarem. Mas para tirar ela de fora, as áreas descançadas precisam ser manuais descançadas. E Lutmila está no lado errado. Cê... Tá, R2 pra correr. Beleza. Bora lá. Tá. Ó, pressione a bolinha pra transformar o Kaal em Lupino. O tamanho e a velocidade do Lupino vai te permitir que você se esguere por muitos lugares. Porém, o Lupino não pode usar a tecnologia e os humanos reagirão caso consigam detectá-lo. Vamos transformar no Lupino. Ó. Vai pra ele latir, velho. Que da hora, hein, mano. Vamos lá então, né. Vamos ver como é que tá essa parada aí. Dá pra ele fazer um xixizinho aqui no... Não tem jeito, né. Enfim, vamos lá. Mas a gente já cai aqui e dá um latidão pros caras, hein, velho. Olha que da hora. Doors locked. Bem no estelfo. Eba. Tem que ter um terminal perto de lá. Find-lo. Oh, e... Deactivar qualquer câmera que você vê enquanto você está lá. Hum, beleza. Ó, pressione ali um pra alternar a visão de penumbra. A visão de penumbra permite ao Calvis ilumbrar o mundo espiritual. Ele conseguirá perceber perigos, espíritos e suas conexões. Hum, então temos aqui um crossover com o Demirian. Olha que da hora, mano. Dá pra gente ver os inimigos ali. Tem mais dois aqui embaixo. Acho que tem mais um monte ali do outro lado. Controle aqui. Ah, tá. Terminal tá aqui. Desativa a câmera e abre a porta, é isso? Difícil pra caramba pra abrir uma porta, velho. Cê é louco. Ah, dá pra gente seguir ao passo agachado. Seguir ao passo. Tá, qual figurão? Quero saber qual é o figurão. Ambientação do jogo. Graficamente falando, não tá muito feio não, galera. Tá, tá até... Marro man, tá bonita. Mas... Se trata de um jogo de nova geração, né? Beleza, parece que ela... Deu uns raio ali numa máquina, ali num trem, ali pra... Pra chamar a atenção deles. Eu acho que é bom a gente sair agora, né? Opa. A finalização é uma forma de lidar com guardas ou civis que não foram alertados. A fúria do Kaal aumenta a cada finalização. E torna o Krinos ainda mais perigoso em combate. Cara, que estranho esse morro na nuca do cara. Parece que tem um aqui atrás, né? Será que ele tem visão? Ah, ele tem visão. Vamos pegar ele primeiro. Eu acho, né? Ah, beleza. Caraca, que cê é o bonito, véi. Cê é louco. Tem mais aqui, será? Ah, tem um aqui, mano. O que é isso aqui? Segura L2 pra sacar a balestra. Balestra, depois pressiona R2 pra atirar. A balestra é uma outra opção pra eliminar ameaças. Os virotes dela são limitados. E é preciso rebostecê-los. Tá legal. Vamos pegar. Caraca. Tirão maior realista, mano. Cê é louco. Negócio cabuloso. Vamos dar uma explorada aqui, ver se tem alguma coisa. Cadê o cara, mano? Eu matei ele aqui, não matei? O corpo dele já era, sumiu. Mas questão de reflexo, tá vendo? Até o galão de água ali, ó. Reflexo, certos tipos de materiais do jogo, ferro, esses bagulho plástico, parece que tá bem, bem legal. Foi muito bem feito, muito bem aplicado. Dançarino da espiral negra. Eita moleque, eu tá muito bichão. Tá, mescla ataques rápidos, fortes e com pulos... com pulos pra realizar combos e aumentar a fúria do Krinus. O multiplicador da fúria se aplica enquanto o Krinus não for interrompido. Ataques rápidos, quadrado, triângulo fortes e... X, ataque com pulos. Vamos aí, vamos aí então. Vamos começar com a brincadeira, hein? Demorou. Ó, bolinha e o L3, né? Pra se esquivar de ataques. A esquiva serve pra evitar os ataques inimigos ou utilizar ataques rápidos ou fortes após uma esquiva. Vocês executaram golpes diferentes. Na verdade, a bolinha e o analógico esquerdo aqui. Caraca, mano, não dá pra desviar desse cara, não. Olha só que lazarento. Já era, moleque. Sem chance. Segure o L2-X pra curar o Krinus parcialmente. É importante você se curar durante o combate, mas lembre-se de que isso custa fúria. Ah, tá. Não vou curar ainda não. A vida dele tá quase cheia, né? L2-X pra saltar... Pra saltar pra cima do guarda da Edron. O salto é uma manobra especial que consome fúria. Salte pra cima de um guarda pra matá-lo instantaneamente. L2-X quadrado. Eita, que da hora, velho. Olha, entrou dentro do piso ali. R2 pra alternar entre as fúrias forte e ágil. A postura ágil dá mais velocidade e gera fúria rapidamente. A postura forte concede resistência e permite ataques fortes. Cada postura tem suas próprias manobras especiais. Portanto, alterne entre elas para aumentar a sua eficácia em combate. Uhum, vamos alternar a postura. Aqui tá como? Aqui tá... Tá forte. Caraca, mano. Ah, aqui tá forte, né? Ah, agora sim, ó. Vai picotar os caras. Vai, filho. Vamos ver. Moleque. Já era. Tá, demorou. A prata é a fraqueza do Krinus. Quando ele é ferido por prata, o Krinus terá a vida máxima reduzida até o final do combate. Hum, o cara tá meio... O cara vai me tirar com prata ali, mano? Sério mesmo? Eu prefiro ele rápido, mas... Um pouco mais, assim... Com essa postura mais rápida e... Oferecendo um dano cabuloso. Nossa, só o sangue, velho. Acho que até agora a gente... Acho que até agora a gente não tomou um dano cabuloso, não, né? Opa! Vou curar o Krinus. Já era. Ó, o jogo foi salvo. Morro. Vamos mudar a postura. Onde que ele vai aqui? Cadê? Já era? Ah, tem uma porta aberta lá em cima. Tá, vamos continuar, né? Eita! Caraca, os malu... Tá bravo aqui, hein? Vai, segura aí, então. Vamos ver, vai. Vamos ver, vamos ver. Que louco. Que louco. Que que é isso aqui do lado, mano? Se eu tomar... Não há o que beber. Ah, não. Parece nada ali. Parece um... É um veneno, né? Algum bagulho assim. Não, o cenário aqui já... Tá na cara que isso aqui vai ser boss, né? Parece que é a Ludmilla que tá com ele ali, né? Caraca, mano, é a Mary Anne, mano, do The Miriam. Caraca, o crossover encabulou-se com o The Miriam esse jogo, né? Não! Por favor, não! Não! Nossa, que louco feio, velho. Os gráficos das cutscenes desse jogo não ficou bom, não, velho. Os gráficos do jogo não ficou tão bom, né? Mas... Entre cutscene e o gráfico mesmo, eu prefiro gravo. Olha isso, mano. Bem melhorzinho, né? Ó, pressione R3 pra travar a mira em um inimigo. Travar a mira ajuda a manter o foco da câmera em inimigos grandes. Ó, vamos travar, né, pai? Eita! Calma aí, pessoal. Calma aí, pai. Olha o que aconteceu, mano. Caraca, ele... Será que ele regenerou? Ó, pressione pra cima pra entrar em frenesia. É possível ativar a frenesia após a raiva chegar ao máximo. Durante o frenesia, o Krinus recebe as vantagens das duas posturas junto, velocidade e força. Porém, nesse estado, o Krinus não pode usar manobras especiais nem se curar. Quando a raiva é zerada, o frenesia acaba. Caraca, vamos entrar no... Um frenesia cabuloso. Olha só, moleque. Só que o frenesia, o bichão já... Já vi o bosta com o Noage aqui, ó. Cê é louco, mano. Cê tá doido. Nossa, solta que a cutscene é feia, velho. Grafico horrível. É a Mariene, filho. Que é a viagem, ó. Oh, dammit! Não. Você precisa de lutar pela raiva. Oh, oh. Vamos repetir. Deixem-se! Não! 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 O que eu tenho feito? Rafiq! Não há tempo para morrer. Nós precisamos ir. Cal... Esse calo tá de sacanagem, mano. Ixi, mano. Amóbios ali do David Wydeno olhando tudo ali. Cês viram, né? Nossa, mas as cutscenes desse jogo tá bem relaxadas, né? Acho que poderia ter caprichado um pouco mais. Nacon Presence. Ah, tá começando agora, velho. Ué, galerinha. Acho que aí a gente teve uma boa noção, né, mano? Do que que é Werewolf the Apocalypse. Earth Blood. Eu não... Tipo assim, mano. Eu não manjo muito do jogo de mesa, não. Se eu ser bem sincero, eu não manjo nada. Eu nunca tive acesso ao jogo de mesa. Muita gente fala que é legal, né? É... Eu não sei se a história mesmo, se tem alguma história no jogo de mesa. E se essa história é baseada no jogo aqui agora. Se ele vai seguir a história e tal. Mas pelo que parece, eles... Eles iam entrar, né? Entrar no stealth, no lugar. O Calude Mila entrar lá e fazer o que tinha que fazer, mas... Ela foi descobrir. Não é brincadeira. Mas eu acho que nós temos um especial guest que vai vir hoje. É... Um rep do Endrin, não menos. Ela deveria estar aqui em breve. Você sabe que eles estão contratando, certo? Você acha que você nunca iria fazer o move do Endrin? Ei! O que é isso? Credo. Mano, esse cara lembra muito... Aquele personagem, é lógico, sem tirar na barba. Lembra muito aquele personagem do Psyops, mano. E esse jogo, ele lembra muito, né? A forma de jogar, lembra muito. Do Psyops, do Playstation 2. Jogo muito bom, hein, velho? Nossa. Jogaço. Cinco anos atrás, eu abandono os cães do Tarker's Mill. Eu abandono meu cairn. Endrin matou minha esposa. Eu me deu para a rage. O cão me enganou a minha alma. Não, ele abandonou a filha dele, mano. Será que ficou lá com... O Geraltzão lá? Esse jogo aqui tem crossover com um monte de jogo, hein, mano. O rei, o rei, o migo. O rei, o rei. Esse exilio foi o meu único escolher. Eu se tornei um perigo com o meu grupo. Eu me entendo o que se tornou de eles. De Rotgo. De Ava. De Ate. Esse é o mais próximo que eu vim para o Tarker's Mill em 5 anos. A gente vai liberando novas habilidades para ele. Provavelmente... Vixe, olha mano, o tanto que o gráfico tá... Mano, tá bonito o gráfico. Vamos parar daqui a 100, tá ligado? Tá. Tá. O que os seus clientes desejam fazer com eles, de qualquer forma? Os meteorólogos? Eles estão planejando destruir uma grande planta farmacêutica de Magadon. Boa ordem. Eu sei os métodos de Magadon. E sabe o que? Esses explosivos eram originalmente dirigidos para Endron. Outro mega-corp de assholes. O que eles roubam é só isso na carne. Ok, eu vou. Ei, antes de ir, você sabe que você está por isso, cara? Você parece meio que... Há muito tempo que eu estive aqui. Trabalha lembranças. Olhe. Nós temos um trabalho para fazer, certo? Se você me precisar, eu estou apenas um churro. Boa sorte, irmão. Vamos tratar de um jogo de... Não é uma nova geração, né, galera? É um cross-gen, né? É um jogo que tem para o Playstation 4 e para o Xbox One que vai ter suporte para a nova geração. Mas isso aqui é basicamente uma... A gente está vendo a nova geração aqui, tá? É isso aqui mesmo. Mas está bonito esse cenário aqui. Essas cutscenes ruins do jogo... Elas têm um propósito muito bom. Porque na hora que chega na gameplay, você fica feliz. Você fala, caraca... A gameplay está bonita, velho. Está mais bonita do que as cutscenes. Onde a gente tem que ir? Tem que subir no duto ali, né? Mas é basicamente isso. Achei o jogo, assim... De 10, mano. Daria uns... Uns 5. Tá? Na moral. Acho que eu daria uns 5. Olha esses pulos, velho. Olha isso aqui. Vamos pular de novo. Ah, agora ele apoiou. Mas... Tipo, eu acho que isso. De 10 eu daria 5. Né? Joguei em... Mano, eu lembro muito essa questão de fábrica. Esses negocinhos assim. O tipo de cenário é bem semelhante ao Hulk do Playstation 2. Vocês lembram? Quem já jogou Hulk no Playstation 2 sabe muito bem o que eu estou falando. E lembra muito. Tá? Então é isso. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do jogo, mano. Eu... De 10 eu dou 5, tá? Achei bem... Meia boca. Eu esperava mais. Porque assim, ó. Eu estou trazendo listas direto aqui no canal. E eu falei, né? De Werewolf The Apocalypse. É... Assim... Nesses trailers que eles estão divulgando recentemente aí. Nossa, tá muito louco, né mano? Tá muito da hora. A ideia do jogo parece ser bacana. Né? Mas na... 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 Na prática a parada é... É... Ah... Você foi detectado por uma câmera. Na prática é um tanto quanto, né? Decepcionante. E diferente daquilo que a gente esperava. Então é isso. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E... Comenta aí. O que vocês acharam. Beleza? Falou. 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 Vamos fazer o nosso inventory checks para o próximo mês.